Glória a Deus, aleluia, santo, santo, és o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel no capítulo 17, verso de número 40, a palavra do Senhor vai estar nos falando dessa forma. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pondo-lhe no alforje de pastor, que trazia a saber, no seu surrão, e lançou na mão na sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio, a sua vinda, chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vindo, Davi o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus, e os filisteus amaldiçoam a Davi pelos seus deuses. Amém? Só até aí, igreja, pode-se assentar, aplaudindo ao Senhor, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, és o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Igreja, a palavra do Senhor está nos falando, nos contando, o momento que Davi se dispôs a ir pelejar contra o gigante filisteu. A palavra do Senhor vai estar nos contando, no nome do Senhor, que quando o filisteu, ele veio a pelejar contra Israel, a palavra do Senhor nos fala que todos temeram aquele filisteu. Mas Davi, vendo aquilo, ele não se apavorou, ele se indignou com a atitude daqueles homens de guerra, aqueles homens valentes. E a palavra do Senhor nos fala que ele se dispõe a pelejar contra ele. E a palavra do Senhor, a igreja, nos fala que ele tomou por si ali o seu cajado, que simboliza a autoridade, pegou as suas cinco pedras, a sua funda, e assim ele foi pelejar contra esse filisteu. Porque Davi desceu para aquele vale, sabendo do Deus em que ele confiava. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa, e você veio aqui para essa noite, sabendo Deus que você confiou. Sabendo ao Deus aqui que você está indo pelejar. A palavra do Senhor, a igreja, nos fala que Davi, em momento nenhum, ele se amedrontou com o tamanho daquele gigante. Em momento nenhum, Davi recuou com as palavras e desprezo que aquele gigante estava lançando contra ele. Mas a palavra do Senhor, a igreja, nos fala que Davi, ele foi se pelejar contra aquele gigante. Davi, ele desceu carindo a sua vitória. Davi desceu dali naquele momento para buscar vitória para o povo de Israel. Da mesma forma, Davi vira para aquele gigante e fala, olha, hoje o meu Deus vai me entregar na tua, vai te entregar nas minhas mãos. Foi porque Davi confiava no Deus em que ele servia. Davi, ele estava disposto a impactar aquele povo. Porque Davi sabia que o Deus que estava andando lado a lado com ele. Por mais que as pessoas estavam desprezando ele. Por mais que as pessoas estavam achando que ele era pequeno, que ele não tinha sabedoria, que ele não era homem de guerra. Mas Davi sabia que o maior general de guerra estava do lado dele. E é nessa noite, esse Deus que eu quero te convidar para estar adorando nessa noite. É esse Deus que eu estou te convidando para você entrar no exército dele. E vir buscar a sua vitória contra esse filisteu. Para estar buscando a vitória contra esse gigante. Que está tentando amedrontar a sua vida. Que está tentando parar o seu ministério. Nós estamos nessa noite, igreja, para buscar poder. Nós estamos nessa noite para estar buscando autoridade. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa noite aqui. Nós vamos sair impactados com a palavra do Senhor. Mas para que isso aconteça na sua vida. Você tem que fazer como Davi. Você não tem que olhar as circunstâncias. Você não tem que olhar quem está do seu lado ou quem não está. Desde que Deus esteja descendo para a peleja contigo. Você tem que descer sabendo da sua vitória. Você tem que entrar de uma forma nessa noite. Você vai estar entrando afrontado da mesma forma que o povo de Israel está entrando afrontado. Mas eles vão sair com a vitória. Davi, você vai apresentar a derrota daquele filisteu nas tuas mãos. Porque nós confiamos no Deus. Em que nós servimos. No nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. É o nome do Senhor Jesus. Como é que tem que chamar Jesus também? Amém. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu perder tudo que tenho Em troca do amor eu pagaria Pois o amor não se compra E nem se merece E o amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E o meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E seu vermelho tudo que tenho Em troca do amor eu pagaria Pois o amor não se compra E nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Teus luz Que o meu amado é o mais belo em mim Milhares, milhares Que o meu amado é o mais belo em mim Milhares, milhares Milhares, milhares Milhares, milhares Amém. 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 A tua voz É mais doce do que o mel Ele me tira desta copa Ele me leva pelo céu Já me pôde ver meu amor É o que o morte me passou Já me viva nos perigos Mas a tua voz me acalmou Mudar só minhas estrelas E amar os céus me metem Eu me sinto tão seguro Eu tomo altíssimo Não vai ter olho Eu me peço diante da tua voz Não vai começar Nem o mar Eu fiquei de pé diante de vós E a tempestade Se acalma Na porta Aquele que o ampliou Tua palavra Ela é pura Me escudo Me escudo Para os que Ele crê Basta você Basta você crê no Senhor Basta você crê no Senhor E serás curado E serás curado de qualquer Contra o nosso adversário Pela palavra do Senhor A palavra que é pura A palavra que traz vida A palavra que traz consolo A palavra que te conduz A maneira com que você tem que andar Pra você vencer o seu adversário A palavra que derruba as católias A palavra que derruba os levantes contra a tua vida A palavra que te aproxima Do Espírito Santo de Deus A palavra A palavra A palavra É a arma mais poderosa Que nós temos A palavra do Senhor É a arma É a espada Que nós temos Para lutar contra o nosso adversário É a palavra do Senhor É a palavra O que é vencer e querer Vai pra palavra O que é rejeito Espírito Santo de Deus Vai pra palavra A palavra do Senhor Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia Deus Tu quer ver o inimigo De uma teca e retirada da tua vida Vai pra palavra Vai pra palavra Pra tu ver Tu quer ver o adversário O que é rejeito Vai pra palavra A palavra que é a lâmina Para o nosso estético A palavra de Deus Para o nosso nome A palavra do Senhor Que nos tira da perfeição Somente pela palavra Amém Aleluia Deus Aleluia Deus Amém Aleluia Deus 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 Palavra é de fúria E escudo para os que nele creem E escudo para os que nele creem E escudo para os que nele creem E escudo para o mesmo E escudo para o mesmo 1 carreira Amor para Ele Se espera a louva para Ele Amor para sempre me encontrar Que todos aqueles que são santos E profetam para Jesus Não pensarem que tudo vai ter Que tudo vai para Ele Não pretendo a corres Pensa a Ele Amor, Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 Jesus, Jesus, me dou, me dou, me dou, me dou, és. Glórias, glórias, eu te dou, Jesus, Jesus. Hoje não me leva a chapa do trono Mostra tua beleza, eu quero ver sua paz Você me leva a chapa do trono Mostra tua beleza, eu quero ver sua paz Você me leva a chapa do trono Mostra tua beleza, eu quero ver sua paz Você me leva a chapa do trono Mostra tua beleza, eu quero ver sua paz Você me leva a chapa do trono Mostra tua beleza, eu quero ver sua paz Você me leva a chapa do trono Mostra tua beleza, eu quero ver sua paz Hoje não me leva a chapa do trono Mostra tua beleza, eu quero ver sua paz Você me leva a chapa do trono Só 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 me leva a chapa do trono Eu só quero, eu só quero nem você Eu só quero, eu só quero ter você Eu só quero, eu só quero nem você E leva a chapa do corpo Mostra a sua defesa Que é minha capacidade E leva a Mostra a sua defesa E Deus O que é que os anjos veem Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos veem Que nos fazem o nosso amor O que é que os anjos veem Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos veem Que nos fazem plantar santo, santo, santo O que é que os anjos veem Que nos fazem se mostrar O que é que os anjos veem O que é que os anjos veem Me leva, me leva, me leva, me leva Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, Senhor A sala do corpo Ah, me leva, Senhor A sala do trono me leva, Senhor Eu quero ver Tua tosse Eu quero continuar Me guarda, Senhor Tua igreja passa Com a Tua presença Sobre este lugar Me guarda, Senhor Me guarda, Senhor A Tua maravilhosa Me deseja Me leva, Senhor Me leva, Senhor A sala do trono, Senhor Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva, Senhor Mostra, óbvio, Deus Me leva, Senhor Me leva, Senhor Aleluia! Oh Santa, oh Santa, oh Santa, oh Santa das maiores alturas, porque dele, porque dele, porque dele, para ele, são todas as costas. Oh Santa, oh Santa, oh Santa, oh Santa. Na maior e soltura O chão, chão O chão, chão O chão Na maior e soltura O chão O chão O chão O chão O chão O chão Cumprimento a amada igreja do Senhor, capaz do Senhor Jesus Não deixe esse fogo apagar Não deixa esse fogo apagar Eu creio que vida que entrou por essas portas Nessa noite Não vai sair de qualquer maneira Vai sair restaurando Vai sair curando É somente crer no Deus poderoso E esse Deus já faz presença Nessa noite maravilhosa Aleluia, glória a Deus Sem perca de tempo Vão estar abrindo lá no Salmo 46 Glória a Deus, aleluia O Senhor está no nosso meio nessa noite Aleluia, glória a Deus É Deus poderoso, aleluia Salmo 46, aleluia Aleluia, glória a Deus Amém irmãos A fé perfeita em Deus Deus é o nosso refúgio e fortaleza E bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra mude Ainda que os montes se abalam E transportam para o meio dos mares Ainda que as águas rugem E perturbam, ainda que os montes se abalam Há um rio que cuja as correntes Alegra a cidade de Deus Deus é o santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dele Não será abalado Ao romper da manhã As nações embevecerão o rei E levantou a sua voz na terra E derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio Vim de contemplar as obras do Senhor Glória a Deus, aleluia Somente até aqui, glória a Deus Eu creio que nessa noite Meu Deus vai operar tremendo Em nome do Senhor Jesus Aleluia, aleluia Glória a Deus Eu vou pular um pouquinho Mas não precisa estar abrindo não Lá em Gênesis 37 Que fala sobre José José do Egito É um homem que Deus tinha muita graça Sobre a vida dele Glória a Deus, aleluia Ali no Gênesis 37 Fala que José Que os irmãos do José Tinha muita inveja de José Porque o pai de José Jacó amava ele mais Do que os outros filhos E ali os irmãos dele Que tetou E levou José Pra matar José Ali no deserto E ele foi jogado ali Numa cova Mas só que ele não sabia Que Deus tinha um prano Na vida dele E ali através de muitos dias Passou mercadores E levou José Pro Egito E vendeu E ali Botifar Comprou José E levou pra casa dele Mas onde José Punha as mãos Deus operava Então quer deixar Pros irmãos Que mesmo na situação Dos problemas Das dificuldades Olha no Deus Que nós temos Um Deus poderoso Eu creio num Deus poderoso Mesmo um Deus Que operou na vida De José ali Na prisão O casa colocou José Ali na prisão Mas mesmo na prisão José não deixou De adorar o Senhor José não deixou De buscar a presença De Deus É isso que eu quero De deixar pros irmãos Mesmo na dificuldade Mesmo na dificuldade Não deixe adorar o Deus poderoso Eu creio que nessa noite Meu Deus Vai operar tremendo Na vida do teu povo Vamos crer no Senhor Venha buscar o Senhor Não venha buscar o homem O homem não tem nada a oferecer Busca o Senhor De todo o coração O meu Deus está à porta O meu Deus está à porta Vamos dar lugar Pro Senhor operar Fica com essa mensagem De José No coração Que eu creio que nessa noite O meu Deus vai balançar essa terra Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia A paz do Senhor O povo de Deus Amém Com o homem da igreja O papai do Senhor Jesus Se coloca-se de pé Você que pode Pensa a noite Amém Pega na mão do teu irmão E fala pra ele O que tu veio fazer aqui hoje Não pode ser melhor pra Deus Fala pra ele O que tu veio fazer aqui hoje Tu veio adorar Ou veio observar Nessa noite Se tu veio adorar Começa da glória Começa da aleluia Mas se você Se encontra aqui Pra poder observar Sinto muito Tu vai observar Nessa noite É a glória de Deus Só você que sente Abra a boca e dá glória Só você que sente Abra a boca e glória Abra a gente E abra a boca pra adorar E aí Levanta tua mão pra cima Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abra a boca e dá pra adorar Tem autoridade Abra a boca e dá glória Abra a boca e dá glória Abra a boca e dá glória Desceu na terra Desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Ele é divisa Ele é de fogo Ele é varão de guerra Desceu na terra Ele chegou pra guerrear Ele chegou pra guerrear Abra a boca e dá glória 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 Eu mando a glória pra Jeová, enquanto tudo aqui ele guerreia lá Eu mando a glória, eu mando a glória Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória Abra a boca na glória Desceu, mas desceu o varão Esplandecente lá da glória Olho de fogo, sapato de fogo, olha o redor Mas desceu, Miguel, a canjo de guerra Lá do céu, ele é de excelente Desceu pra guerrear Desceu, 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 desceu Desceu, desceu pra guerrear Desceu pra pelejar Desceu pra dar lugar Desceu, 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 desceu Desceu, desceu, desceu Desceu o varão de guerra De guerra, de guerra De guerra, de guerra, de guerra, de guerra De guerra, de beleza, de guerra e de beleza Beleza, 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 beleza Eita! Entra nessa marcha! Entra nessa marcha, entra na beleza, beleza, beleza Baixinho! Vira de frente pro termão de dois em dois E finaliza aqui agora De dois em dois, vire de frente pra ele Pega na mão do teu irmão Acho que a igreja existe, obrigado ainda, meu Deus De dois em dois, e aí Quem tem um são, vai passar um são Quem tem poder, vai passar poder Quem tem autoridade agora vai passar Eu quero ver o passo da lugar Quem tem um são, vai passar um são Quem tem poder, vai passar poder Quem tem autoridade agora vai passar Agora eu quero ver o passo da lugar Se tem fogo na minha vida, deixa o fogo pegar Se tem fogo na tua vida, deixa o fogo pegar Se tem fogo nessa igreja, eu quero ver Você marchar aqui nesse poder Se tem fogo na tua vida, deixa o fogo pegar Se tem fogo na tua vida, deixa o fogo pegar Se tem fogo nessa igreja, eu quero ver Você marchar aqui nesse poder Se tem fogo na minha vida, deixa o fogo pegar Travou-se, travou-se batalha na terra em ser Os irmãos guerreiam com os anjos do céu A batalha é travada, mas vai destravar Quando eu faço a igreja, eu começo a ligar Travou-se, travou-se, travou-se Cabeça batalha na terra em ser Os irmãos guerreiam com os anjos do céu A batalha é travada, mas vai destravar Vou no cemitério, vou no cemitério Vou no cemitério, vou no cemitério Pra desfazer, pra guerrear Pra desfazer, pra guerrear Entra nessa marcha e deixa eu te usar Entra nessa marcha, nessa marcha Olha passa, olha passa, olha passa 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 Olha passa, olha passa, olha passa, olha passa Era massa no mundo da terra, ninguém ganhou da massa no mundo. Eta nessa massa, eta na beleza. Eta nessa massa, eta na beleza. Maravilha de Deus. Bate palma e glorifica Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. O Espírito é costal, já chegou aí, irmão? Vou perguntar de novo, o Espírito é costal, já chegou aí? Se já chegar, dá um sinal de glória aí nessa noite. Aleluia, vamos adorar Jesus, irmão? Bem feliz ao Senhor, por mais essa oportunidade, que Ele nos concede adorar. Fique na liberdade, até meia-noite, tem muita coisa de Deus pra acontecer com a mim. Vamos louvar o Senhor nessa noite, amém? Dá uma melhora aí, profeta. Fique na liberdade, irmão. E aí, Jeremias, eu quero te falar, levanta e te prepara pra profetizar. Essa é a casa do eleiro que eu vou trabalhar, tem vasos que estão rachados, eu vou consertar. E aí, Jeremias, eu quero te falar, levanta e te prepara pra profetizar. Essa é a casa do eleiro que eu vou trabalhar, tem vasos que estão rachados, eu vou consertar. E aí, Jeremias, eu quero te falar, levanta e te prepara pra profetizar. Essa é a casa do eleiro que eu vou trabalhar, tem vasos que estão rachados, eu vou consertar. E aí, Jeremias, eu quero te falar, levanta e te prepara pra profetizar. Essa é a casa do eleiro que eu vou trabalhar, tem vasos que estão rachados, eu vou consertar. E aí, Jeremias, eu quero te falar, levanta e te prepara pra profetizar. É na caixa do oleiro, caixa do oleiro, caixa do oleiro, ô maior filho, é na caixa do oleiro, caixa do oleiro, ô maior foia só Mas Israel é nação santo escolhida por Deus, mas tem gente se exaltando de Deus ser seu, eu vou mostrar que tem o poder verdadeiro Deus vai quebrar o vaso na caixa do oleiro, mas Israel é nação santo escolhida por Deus, mas tem gente se exaltando de Deus ser seu, eu vou mostrar que tem o poder verdadeiro Deus vai quebrar o bar, mas na caixa do oleiro, caixa do oleiro, ô maior filho, é na caixa do oleiro, é na caixa do oleiro, caixa do oleiro, ô maior filho, é na caixa do oleiro, caixa do oleiro, Deus vai quebrar o vaso na caixa do oleiro, 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 caixa do oleiro Eu tava aqui, 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 eu tava aqui Mas se eu fosse você, eu dava lugar, mas se eu fosse, meu Deus, eu dava lugar pra esse laço, esse laço. Entra nessa marcha, entra tudo nessa beleza, olha a batalha da devada aqui, meu Deus. Entra na marcha, entra na beleza, olha a batalha da devada aqui nessa igreja. Entra na marcha, entra na beleza, entra na beleza, é na beleza, é na beleza, meu Deus, é na beleza, olha só. Desfaz esse trabalho nessa marcha, desfaz esse trabalho nessa marcha. Olha, desfaz esse, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha, olha desfaz, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem vaso aqui na casa, se tem vaso dá lugar, deixa Deus te usar. Ou se tem vaso dá lugar, se tem vaso dá lugar, deixa Deus, ou deixa Deus te usar, ou deixa Deus te dar. Ô meu Deus, olha só. Eu vou te falar uma grande verdade, tem gente que é só vaso na sua oportunidade. Eu vou falar uma revelação, ele só é profeta com micrófone na mão. Só vai dar glória se tiver com microfone. Só vai no nasce, no cartacho, meu nome. Eu não vim aqui, vocal já de micrófone, eu vim adorar, meu filho, eu vim adorar, o filho do homem. Eu vim adorar, olha só. O microfone tá viando arma, o microfone tá viando arma, ele pega o microfone pra poder jogar viada. O altar é sangue, é pra pegar a palavra, o microfone tá viando arma. O microfone tá viando arma, ele pega o microfone pra poder jogar piada. O altar é sangue, é pra pegar a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. É pra pegar, é pra pegar, é pra pegar, é pra enxerrar. Me criticaram por falar verdade, me criticaram por falar de santidade. Me cantaram comentando que eu queria aparecer. Quanto mais eles falavam, o Senhor me fez crescer. Quem roubava tem que para de roubar. Quem enganava tem que para de enganar. Se esconder, debaixo de um salão interno. Pode ser condenado e ser lançado no inferno. Pente de cá, fala no céu, não vai entrar. Aceita Cristo, vai a coelho, vai. No dia do arrebatamento, muitos vão se perder. Pessoal que assumiu, Jesus vai mandar descer. Pente de cá, fala no céu, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Meu Deus, meu cheiro, vem baixinho. Pega enxerrar. Olha aqui, irmão. A igreja de Laodiceia tinha tudo, menos a presença de Deus. Tinha aparência, mas não tinha presença. Tinha forma, jura, mas não tinha presença. Mas diferente da igreja de Laodiceia, é aqui nesta noite. Não tem aparência, mas tem presença. Não tem mídia. Mas olha só esse vovô, para me encerrar. Os melhores pregadores estavam sentados lá. Os melhores levitas tinham lá para cantar. Os melhores instrumentos tinham lá para tocar. Mas Jesus estava na porta, só pedindo para entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Aqui neste lugar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Ele vai dar. Ele vai exaltar. Deixa ele entrar. Ele vai dar. Ele vai eterno. Aqui neste lugar. Quem pode ver? Quem pode ver? Eu mais a filha. Eu mais a filha de Deus. 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 Quem pode levantar a mão e dar burraia Rapaz, Senhor, para os irmãos, podem se assentar A garganta está um pouco Podem se assentar, irmãos? Quero louvar a Deus por essa oportunidade Para chegar nesse lugar No dia de ontem no culto, está ali minha filha Meu gerro, a Sara Levita da igreja Quase que eu não tinha condições de chegar até aqui Quem conhece o mundo espiritual sabe como que é Quando foi ontem, por volta das 18 horas, indo para o culto da igreja Apareceu um cachorro enorme na frente do meu carro De dois metros, de altura E eu falei para minha esposa, olha o cachorro Ela falou, não estou vendo, ele bateu no meu carro E destruiu o meu carro para a igreja E eu falei, como que eu vou? Deixei o carro Fiquei assustado, minha esposa relembrou da época Eu estava saindo do presídio de São Paulo Eu sou de São Paulo, tem 16 anos que nós estamos residindo aqui Tomando conta de um ministério Ela falou, filho, eu tive um sonho à noite De repente apareceu um cachorro muito negro Na garagem E quando você falou isso, eu senti a mesma coisa E quando isso aconteceu, eu que estava preso Era uma grande bênção Porque logo veio minha liberdade E eu creio também que tem uma grande bênção nessa noite, neste lugar aqui Eu quero ler uma palavra Deixar uma palavra para os irmãos aqui Quero agradecer a Deus pela pastora Patrícia Sou Rafael que não se encontra Amanhã nós estamos lá naquele presídio, lá saqueando o inferno Deus é fiel, né? Abra a sua Bíblia comigo, o livro de Jonas Vai ser rapidinho, viu irmão? Bezetacinho de Jová não dói Vamos ali Jonas Capítulo 1, apenas um versículo Essa palavra eu preguei na igreja já tem uma semana, né Sara? Acho que uma semana Só que o senhor me deu algo tremendo aqui, viu Sara? Veio a palavra do senhor a Jonas Filho de Amitai, dizendo Levanta-te E vai a grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Mas Jonas se levantou-se Para fim de fugir Diante da faça do senhor Para Tars Desceu a Jope Achou um navio que ali Que ia para Tars Pagou sua passagem Embarcou nele Afim de ir com eles Para Tars Para longe da presença do senhor Mas o senhor mandou Um grande vento E fez o mar Uma grande tempestade De modo que o navio Estava a ponto de se despedaçar Então temeram os marinheiros Chamavam a cada um o seu Deus Lançaram No mar a carga do navio Para aliviar o seu peso Jonas, porém, desceu para o porão Onde deitou E dormiu um profundo sono Amém, pessoal? Quero deixar algo aqui para os irmãos Veja bem isso aqui, irmãos Como que é forte Nós pensamos Que o nosso Deus Veja isso, irmãos Ele não é conhecedor De algumas coisas E quando eu estava vindo Eu li a Bíblia Relia a Bíblia A tarde Falei O pastor Rafael Foram para mim Dar uma parecida lá no culto No encontro de vasos O que o senhor quer falar Com aquele povo? A palavra do senhor No livro vai dizer aqui Que nós acabamos de ler Veio a Jonas Para Jonas fazer algo Da parte do senhor Mas ele achou Para o seu bem querer Para o seu ego Para a sua vontade Não querer fazer aquilo Que Deus ordenara a ele Achando ele Que não ia se cumprir A palavra de Deus Na vida dele O que mais me chama a atenção Nesse encontro de vasos Nesta noite É que Deus já falou Com o vaso Deus já revelou Com o vaso Ele ainda quer arrumar Um jeito de sair Da presença de Deus Aprenda uma coisa Crente O vaso de Deus É bonito rodar Profetizar Mas melhor é obedecer E pode dar vaso Que está fresco Você pode até girar a terra Mas não é obediência A palavra vem E Deus fala Jonas Para cá Você quer ir para cá E o desobediente É engraçado Que as coisas Dá certo Desobediente Até certo tempo Aqui ele não tem oportunidade Na outra igreja Ele tem Mas uma hora A casa dele Vai cair lá também Escute aí irmãos Aqui não dá para girar Mas lá dá Mas como você não é obediente A sua casa Vai cair lá também Escute isso aqui irmãos Presta atenção Olha como o negócio Estava cooperando Com o desobediente Deus fala com ele Ele já compra uma passagem Já está uma passagem Esperando ele E um navio esperando ele Estava tudo cooperando Só que só foi ele entrar E começar a caminhar Ei Jeová mandou a tempestade Isso não é demônio na tua vida É desobediência E o crente que não tem visão Sofre demais Porque o crente com visão Ele tem que andar com obediente Mas ele gosta de andar Com desobediente Não congrega Não toma santa ceia Não tem pastor Ele gosta de colar É com isso Meu Jesus É dessa forma Escute isso aqui irmãos Presta bem atenção No que Deus mandou me trazer Nessa noite aqui Escuta isso aqui Deus é fiel Só que o crente sem visão Quando o desobediente chega Se ele tivesse visão Falou meu filho Você está orando? Está jejuando? Está buscando E a cara lavada Toda é vida Mas quem é escritório conhece Quem é e quem não é Pode girar Pode marchar Pode profetizar De cima não Oferta não Tem pastor não Então sai fora Então sai fora Sabe por quê? É maravilha Esse texto Escute isso aqui irmão O texto é ter É bíblia isso aqui O desobediente quando chega Pega de um abençoado Sem visão O que é que diziam vocês? O barco Os marinheiros Circulando Tudo tranquilo lá dentro do barco Quando ele chegou Fugindo de Deus O que aconteceu? Teve que tirar toda a bagagem Jogar tudo fora Tem gente que encosta Perto de você Você não ganha nada Só perde É o samizuga Ele só encosta Pra tirar E desobediente Engraçado Deus tá falando Tá falando Sabe o que ele faz? Faz igual o João Vai lá pro porão Não tô ouvindo nada Seu pastor Pega de um abençoado Eu não te dei Mas tem um Deus Que te vê O pau tá torando Tá quebrando O negócio tá fumegando Não tem nada a ver comigo E o negócio é com você A única palavra que Deus tem pra você É volta ao B D Sim Olha Eu tenho Luiz aqui, irmãos Escute isso aqui, rapaz Eu não tenho sim Pra quem conhece algumas coisas Do meu testemunho já contei uma vez aqui Eu tentei correr de tudo Mas der jeito Na cadeia o cara falou pra mim Trinta anos três Falou pra mim Você não é desse pessoal aqui Filho da mãe Eu sou Não, você não é Eu tenho algo em você diferente Eu já estudei todas as religiões Você é diferente Mas eu falei Eu quero matar Eu quero roubar Aí eu vim lá na série Esconde de O cara, ó Você Eu cacau Virado ao contrário Que eu vou mandar 15 presos aí São Paulo Que eu fiz E falei Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Cara Eu falei Eu não quero Para que esse cara tá querendo Vou lá Ó a palavra Deus te abençoe a tua vida Deus te abençoe a tua vida Foto doido Hã Olha o seu senhor Me livrar dessa Hã Eu tô no dia Vem Hã Quando eu saí Que eu vi a rua Eu falei O que? Igreja? Você não te acredita Não? O negócio é as rios Mano, é móveis É ruim, pá Noventa e oito Foi preso em 2001 E saí em 2003 Lembrando aquela palavra É Não tem jeito não Eu vou lá na igreja Eu vou lá na igreja Você é igreja Estou orando Na porta da igreja Foi 14 de tiro 14 Quando eu pegou os 14 de tiro Deus fez a obra Eu trouxe pra cá De São Paulo pra cá Fugitivo Procurado Hoje tem duas identidades No meio de Maurício Hoje a gente Agora que Deus Toma a palavra No presídio Então é misericórdia de Deus E tem alguém ainda Que fala Assim pra mim É se fosse de bumbu Se fosse de doce Se fosse de não sei o que Meu irmão Deixa eu falar uma coisa pra você Meu Deus Tem projeto E promessa Pode ser do jeito Mas tem uma diferença Tem que obedecer O encontro é de vaso Mas tem vaso Rachado aqui Que ele recebe Aqui lá fora E já pega Porque ele não guarda Olha aí É É É Que mistério Que mistério Que é esse aí João O que é que Deus Quer conosco O abecedário Do crente é diferente É obediência Aleluia É isso que a igreja Precisa João Você teve que desobedecer Algo Achando que Deus Não ia encontrá-lo Agora é interessante Veja isso aqui O propósito de Deus Tem que ser cumprido Foi pregado na igreja Onde você está sem É o propósito de Deus É o propósito que tem Que se cumprir Sai de mim Vai botar Vem de mim Vai lá Fica tendo um peixe Um grande peixe Um grande peixe Escute isso aqui Um grande peixe Terríveis noites E ali João Jorou Você vai jorar Quando o negócio Está feio Você vai te buscar Quando o negócio Está feio Tem Coca-Cola Nem lembra de Deus Tem batata frita Já está orado Já está deslado É as portas Fechar Vem o feijão Com farinha O Jesus Tem que ser aipó Tem muitos João aqui Nosso dedo É só um negócio Estreitar Mas ele é misericórdia Ele é bondoso Meu irmão Não espera apertar O negócio não Deus falou Olha Níri Ele está subindo Algo desagradável Aqui nessa igreja Tem algo desagradável Subindo a salinha De Deus Homem é homem Mulher é mulher Aqui não tem esse negócio Está desagradável E Deus está falando Muda Oh rapaz Obedece Oh mulher Obedece Aleluia 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 Deus sabe quem é você Meu irmão Deus me conhece Te conhece Chega uma hora Eu tenho que parar Do jeito que está Não vai dar para continuar 16 anos 16 anos São Paulo para cá Fugitivo Quantos homens Deu mulher de Deus Nós somos na presença O Senhor está desviado O lesbianismo O homossexualismo Porque Deus falou Sai daqui Ele queria ficar aqui Eu amo isso Eu não sei qual Qual foi a sua experiência Com Deus Mas antes de acontecer Qualquer coisa Meia-feira Ele está aí Vai se formar Divogado No mês que vem Se Deus quiser Filha de ex-criminoso Agora vai ser advogado Uma seca feita No presídio Ela rodou No pirulito Na grade Chorando Chorando Eu nunca tinha chorado Na cadeia Lágrima velha O irmão partiu Ele falou assim Não chora não Eu falei Deixa eu quieto Quando ela segurou Com a gente Ela falou Lágrima dela Seu velho Eu falei Nunca mais Eu vou roubar O que ele pensa Levita do Senhor Que o mês que vem Eu daqui dois meses Advogado Por causa de uma decisão minha Não posso mais Do jeito que está Não dá mais Tem pessoas aqui Que sabem Do jeito que está Não dá mais Ser crente aqui É fácil demais Eu quero ver Ser crente na biqueira Em casa Nas estrelas Nem vou falar disso aqui Todo mundo fala Que é o seu lado Aqui Cazinha Crente aqui então Olha para esse irmão Está fazendo o meu Deus Visitar-se A sua última mensagem No zap Como ele ia reagir Glória a Deus Aleluia Aleluia Não esqueça não Que ele não vai visitar aqui Não é naquele dia Ele vai chamar no tribunal Aleluia Aleluia A mulher não viu A irmã não viu A tia não viu O pai não viu Deus viu E o que é isso pastor? Te desobedi Filhos obedientes sofrem Só que no momento De lucidez Dentro do grande peixe Ele tem a exoração E Deus é misericordia Escute isso aqui Essa aqui é para fechar A cereza do bobo Escute isso aqui rapidinho A história dos minivitas Os caras eram cobertes Só que eles adoravam Deus peixe Quem sabia disso? Eles adoravam Deus peixe O que Deus faz? Dentro de um peixe Jonas está lá Aí na ilha Quando os minivitas Olha para o peixe O Deus peixe De ogão falou O nosso Deus enviou Um profeta para nós Tudo o que ele fará Nós vamos obedecer Quem entende o propósito Deus não dá para entender Escuta isso aqui Quando ele começa a preguar Escuta isso aqui O rei Todos os povos Jejum Pano de saco Cinza Galinha Imagina uma galinha De pano de saco Não, a rima vai ser Todos os animais De pano de saco Criaram-se um temor Naquele povo Hoje na igreja Não tem mais temor Ouve a palavra Sai daqui Vai para a pornografia Ouve a palavra Sai daqui Vai tomar cerveja Ouve a palavra Sai daqui Manda o irmão Tomar naquele lugar Ouve a palavra De perdão Mas não consegue Perdoar O que é isso Pastor? Perdeu o temor Só que quando ele Começa a anunciar A preguar a evangelha Isso acontece O povo se converte Em Deus No cativeiro Aí a síndrome De Jonas Tem alguns crentes Hoje Enquanto está na biqueira Está no trato Está no rebote Está orando É o cara se converter Falei Eu não gosto dele mais Deus teve misericórdia dele Olha aí Meu Deus Enquanto estava lá fora No novo No novo Carmelho Vou orar por ele Lá passou É de Deus Está lá na biqueira Está cheirando Está dando dinheiro Está matando Está no leque Está no fome Está bebendo Oh glória Valvasse É de Deus Aí Deus Dá um terno Põe uma gravata Quando ele pega o microfone Ele fala assim Ah está querendo aparecer Jonas ficou revoltado Com a conversão Dos milivitas Tem crente do seu lado Revoltado Com a sua conversão Não foi para isso Que Deus se chamou No começo Não queria ir Aí foi Deus é misericordioso Ficou com birrinho Com inveja Cheguei de São Paulo Assim Cagando por aqui Por aqui Comendo por aqui Tadeira de roupa Duas bolsas de colostomia Trinta e três quilos Três quilos Três quilos na cabeça Esse 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 é o aqui E esse é o fio Enquanto não ter pedido Sexta Pásco Os irmãos É Palma de Deus Luciano Hoje é pastor Palma de Deus Oh glória Aí Deus foi levantando Ressalma no vaso Foi dando casa Foi dando carro Foi dando ministério Antes Vou fazer O meu avô O meu avô Como você Meu avô Foi Deus honrado Nem cumprimentar Quer cumprimentar mais Tem luz que não suporta O seu sucesso Vai falar pra ele Você vai comer menos Vai, vai Você vai comer menos Porque quem me chamou Foi Deus Quem me separou Foi Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Olha pra esse vaso Tá do seu lado Lembra de onde Deus te tirou Vai continuar marrentinho Vai continuar marrentinho Vai ficar fazendo cara feia Vai ficar fazendo cara feia Saiu do buraco Rapaz Foi a misericórdia de Deus Que te chamou Cidadão Falava que era Dona de pequena Era usuário de fera Querendo ser bandidão Aí Deus teve a misericórdia Estendeu a mão Quer ser alguma coisa Na casa de Deus Maravilha Pode olhar que é cara feia Que eu não tenho medo não Viu E se quiser tirar Pode atirar Que Jová está na frente No presídio No presídio A pastora Patrícia A viu na hora da reunião Eu pregando E o cara fala Caramba Cai rapaz Fica quieto aí rapaz Não vem te abençoar isso Fica quieto aí rapaz O meu buraco O meu buraco que você traz Eu já saí Essa autoridade Que você tem que ter Com o inimigo Não é que você Vão ter na igreja Não Irmão você quer orar Vai pôr Ele vai ver Vou pôr no joelho Toda mãe Toda não sei o que Fazendo mandinga santa Deus vai pegar Aquele pastor Que não me consagrou Deus vai tratar Porque ela não me ungiu Você esqueceu Que ela também É ungida de Deus Segredo é obediência Obedecer sofre menos Sabemos que a nossa luta É muito grande Às vezes tem situações Na igreja Minha filha sabe Que não se usa Vaz Que não se usa Esse é seu Vou te dar agora Isso é de presente Só limpa Tá não ouvindo Às vezes tem situação Na nossa vida Da onde o buraco Deus nos tirou Eu lembro que Há algum tempo atrás Eu estava numa casinha De cachorro fugitivo Comendo miojo Quando eu vim baleado Sofrendo pra morrer aqui Falava Deus não precisa disso Aí Deus começa A fazer as coisas E o que mais Me dói É porque tem irmão Que não suporta Ver a glória de Deus Na tua vida Hoje o irmão Falou assim Já trocou de carro Nó caiu É porque o Corolla Está arrumando Que eu ganhei E eu estou Comunindo duas portas Pretinhas Azeitoninha preta Mal sabia ele Que o melhor Ainda está Puro Eu não sei como você chegou Aqui nessa noite Como a sua cabeça Aqui na minha esquerda Deus já falou Que tem Tem algo grande Para fazer com alguns homens Aqui Mas Deus ainda vai descer Mais um pouco Não é a hora ainda Não é o tempo Não faz birrinho Não faz biquinho Não adianta Na minha esquerda Deus falou Tem dois aqui Que Deus falou Vou amassar mais um pouco Não é do seu jeito não Viu Jones É do jeito de Deus É o Glória Gostei de você Gostei de você Qual o seu nome? Um grosso a voz E fala o seu nome Para mim Vai Vitor Fala Vitor Seu nome é Vitor Tem certeza? Tem mesmo? Seu nome é Vitor Vitor é Vitor Não tem um não Quem está aqui é Jová Quem manda aqui é Jová A diferença É o pedido Você sabe o que deve fazer Você sabe o que deve fazer Aí sofre Aí perece Meu Deus Que palavra Porque nesse ministério É igual lá São Paulo Quando eu cheguei baleado Partou a bola para mim Você é bandido Aqui você não manda Armada aqui dentro não Você pode ser lá fora Mas aqui dentro Você vai ouvir a voz de Deus Para, para Segura 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 O que você quer dizer Com isso aqui Pastor Você pode até Vim de qualquer jeito Mas para permanecer Tem que mudar Tem que mudar Agora o mais interessante Que esse encontro de vaso está estranho Que é só no Coríntio de Fogo Que eles recebem potência Eu já quero falar A presença está na casa A nuvem da glória de Deus A nuvem da glória de Deus Desceu aqui Eu não acredito em presença Em Coríntio de Fogo Eu acredito num crente Cheio da presença Eu acredito num crente Cheio Cheio Peraí Peraí Está enganado Aqui você não vem buscar Aqui você vem deixar a glória dele O desobediente vem encher O obediente já vem cheio Por isso que toda segunda é a mesma coisa Pula Mas não tem mudança de vida Fala para esse montão do seu lar Quando você vir nesse lugar Não venha só Traga a presença Ela está aí Deixa eu ver se ela está aí Ela está aí Não a nuvem Olha o céu desse lugar O céu desse lugar está diferente Tem alguém que trouxe a presença aqui Tem alguém Tem alguém Tem alguém Tem 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 alguém que trouxe Tem alguém que trouxe Tem alguém Que veio com ela Não tem Não tem esse negócio Do pregador pegar O levita pegar E sentir A presença tem que vir com o cidadão Fiquei me relaxado Eu sou um pastor Como eu falei Fiquei me relaxado Quando eu viajava pela Assembleia de Deus Eu tinha que comer isso aqui de dia e de noite Assembleia é chato Com bíblia E eu lotava de bíblia Cheio de bíblia Pregava Deus falou Pra que é isso meu filho Se a minha presença não for contigo de nada adiante Letrado Formado em seminário de teologia Pra que? Se a dona graça não for Se a dona graça não for meu filho Você está de graça Cheio de bíblia E nada de obediência Isso aí Deus falou Que agora que eu peguei essa bíblia Pra me entregar aqui Como já está ali quicando Já dá um horário Fique em paz Sabe o que eu conheço Dos pregadores de hoje Eu também já fui assim Olha seu pastor Eu pegava a bíblia Fazia uma receita E mandava na igreja Toma isso Faz isso Mas eu não fazia nada Isso é receita Sabe você vai no hospital Não, mas que essa cara Você não sou isso aí negão O cara comia o dente na boca Trancando a boca Fica no minhocão do parque Abra a boca aí Aí, olha cara Joga a bola Vai, vai, vai O que está acontecendo com a igreja hoje? Escuta isso aqui É sério Quando você vai na Unimed Mater Dei Você não gosta de ir na Ui não Não é na Upa não Na Unimed Joga os três Vem pensar Aí o Médio Senta Bezê Tassil Doce Bezê Tassil Uma por dia Se valendo Jejum Dois dias Sem comer nada Senão você vai morrer Dois dias Eu vou ficar treino Pra mim Venha ser Aí o Médio Manda você fazer Você acaba fazendo Só que o Médio Não faz nada O que tem de pastores O que tem de igreja Que manda os outros fazerem Mas não faz nada Luba a sua cabeça Rapidamente Tem alguns desobedientes aqui Sem falar Você conversar Eu tiro você do banco É um tal De ficar abalangando Beijo de lado Escuta a voz de Deus Aí pra você ficar Na obediência Em nome de Jesus Cristo Deus Tenho certeza Que nessa segunda-feira Como nos outros dias De culto Neste lugar O Senhor se faz Presente aqui Tem pessoas Comprometidas Com essa obra E eu sei Eu conheço Mas em nome de Jesus Levanta um povo Obediente Nesse ministério Levanta um povo Que não fala Mas faz Levanta um povo Que não precisa mostrar Mas que possa agir Levanta guerreiros Valentes Não os mesmos Porque sempre é os mesmos Sempre é os mesmos Conta com os mesmos Levanta uma geração nova Pra que esse bairro Seja impacta Irmãos O tanto de crente Que tem aqui Labareda de fogo Ó, varão Essa igreja Tá abarrotada De traficantes Matador Prostituto Não, mas eu vou lá Eu vou buscar pra mim Vou buscar pra mim Vou encher pra mim É tudo pra mim Escuta o que aconteceu Hoje pela manhã Eu virei dentro do Uber Meu carro abatido Meu gênero chamou o Uber E o cara falando pro filho dele Eu não quero te atender E tal E eu Quietinho Ele falou Eu não gosto de Deus Eu não creio em Deus Eu não quero saber nada de Deus Mas tudo bem Se eu queria Rapaz, em São Paulo Eu tenho trabalho demais Ele falou É bem perto Tomei um tiro aqui Senhor Deus me livrou Deus, é Eu tomei um tiro aqui Ele disse É Apesar Apesar Aí Ó cara Deus te ama E ama você também Daqui a pouco Ele estava no lote da igreja Dentro do lote da igreja Ele falou Você é o que? Eu falei Só o teu servo O seu conservo Ele Eu posso pegar assim Um número? Fala quem você é? Eu falo Eu sou pastor Ele Você me ajuda? Como que ele chama Charles? Qual que é o dia do culto? Terça, sexta e domingo É isso que Deus quer Meu filho Abra tua boca, santo Que Deus possa abençoar vocês Em Cristo Jesus Amém? Muito obrigado Pastora Patrícia Deus abençoe Eu não sou pregador O negócio é presente Você sabe Presídio e favela Piqueira Esse negócio é normal Na igreja nós temos Quinze pastores Minha esposa briga Para vir pregar Porque eu estudei Que não sei o que Eu gosto de ver você pregando Não O negócio é cadeia Eu sei o meu lugar Fala para você Irmão Você tem que saber O seu lugar Porque tem gente Queria tomar o lugar do outro Mas nem sabe qual é o lugar dele Eu nasci para pregar Não lê Eu nasci para louvar Não faz nada com a gente Eu não sou pastor Daquela igreja Sabe isso aí Da igreja não Só passou de apacentar Os preços As biquínias Eu amo Eu com isso aqui na mão Eu fico todo quadrado Eu não sei Eu sou muito bom Aí O cara vai pegar a bíblia Olha a gravata desse Vasta Charabatão Só dessa gravata Tocar aqui Rapaz Que Deus abençoe vocês E meus sozinhos Continuando por nós E amanhã nós estamos lá Não é Patrícia Daqui 23 dias Um grande batismo Não será de Betinho Amém Glorifique e aplaude o Senhor Amém Glória a Deus Pode ser uma igreja Amém Quantos têm essa paz Digam amém Amém Glória a Deus Segundo de Reis Capítulo de número 5 Deus está aqui neste lugar Versículo de número 20 Em diante Reis 5 Versículo 20 Então Geazi Moço de Eliseu Homem de Deus Diz Eis que meu Senhor Impediu a exicir Na mão Que da sua mão Se desse alguma coisa Do que trazia Porém vive o Senhor Que eite Correr atrás dele Tomar dele Alguma coisa E foi Geazi Alcance de Namã E Namã Vindo e correr atrás dele Saltou do carro A encontrá-lo E disse Vai tudo bem E ele disse Tudo vai bem meu Senhor E mandou dizer Eis que agora Mesmo vieram a mim Dois jovens Os filhos profetas Da montanha de Efésia Efraim Dá-lhe pois Um talento de prata E duas mudas de vestidos E disse Namã Ser servido De tomar dois talentos E estou com ele E amarrou Dois talentos de prata Em dois sacos Com duas mudas de vestidos E polo sobre dois Dos seus moços Os quais levaram Diante dele Chegando ele A altura Tomou todas Tomou Das suas mãos E depositou Na casa E despediu Aqueles homens E foram Então ele Entrou e Pôs-se diante Do seu Senhor E disse Eliseu Donde vens Jeazi E disse Teu servo Não foi Nenhuma E nem a outra Parte Porém Ele disse Porventura Não foi contigo Meu coração Quando aquele homem Voltou De sobre O seu carro A encontrar-te Era ocasião Para tomares Prata Para tomares Vestidos Olivais Vinhas Ovelhas Bois Servos E servas Portanto A lépra de Namã Se apegará A ti A tua semente Para sempre Então saiu Diante dele Leproso Branco Como a neve Capítulo 6 Versículo 1 E disseram Os filhos Dos profetas A Eliseu Eis que o lugar Em que habitamos Diante da tua face Nos é estreito Demais Assente no seu lugar Mesmo nós Homens Sendo todos nós Um bando De miseráveis Pecadores O Deus Poderoso Ele tem Alguns ícones Homens Que fizeram História Capítulo de número 3 Do livro do Êxodo Deus se revela Para Israel Cativo No Egito Dizendo Eu sou O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus Jacó É Deus Mostrando Para Israel Três ícones Dele Abraão Isaac E Jacó No livro De Jeremias Capítulo 15 Versículo de número 1 Deus disse Ainda que Moisés Daniel Daniel E Jó Pela sua justiça Livrariam a sua alma Deus tem Os seus ícones Abraão Isaac Jacó Moisés Samuel Noé Daniel Jó Morreram Mas Deus fez questão Mas Deus fez questão De falar do nome deles Depois que morreram Morreram Mas deixaram Legado Morreram Mas deixaram Uma história Abraão Isaac Jacó Moisés Noé Samuel Daniel E Jó Jesus Começa o ministério Dele Em Nazaré Capítulo 4 De Lucas E no primeiro dia Do seu ministério Ele começa Dizendo e fazendo Ênfase A dois homens Dois referenciais Ele fala De Elias Ele fala De Eliseu Ele põe Elias e Eliseu Como mais dois Ícones Jesus Também Tem os seus ícones Elias E Eliseu O certo É ele falar Elias Eliseu E Geazi Só que Jesus No capítulo 4 Não vai citar Geazi Como um ícone Porque Geazi Não foi ícone Nenhum Ainda que ele Teve na sua mão A oportunidade De ser um grande ícone Por quê? Porque Elias Essa história Elias representa A geração Do fogo Elias representa A geração Ousada A geração Que bate De frente Com o rei Do seu país E fala Segundo a minha palavra Não cairá Nem orvalho Nem chuva Na terra De Israel Ousado Geração Antes que eu seja Tomado De ti Eliseu Não pensa Duas vezes E fala Eu não quero Ser como você Elias Eu quero A porção Dobrada Do espírito Que há em ti E Elias E Elias fala Dura coisa E pediste Porque Elias Sabia O peso Do ministério Dele E carregar O peso Dobrado Seria duro Para ele Só que Quando Elias É levado Ao céu E a roupa De Elias Cai Diz a Bíblia Que Eliseu Pegou a capa De Elias Que era o símbolo Da porção Dobrada E dobrou E pegou as roupas De Elias E caiu Na sua mão E rasgou Eliseu Poderia Vestir A roupa De Elias Mas quando Ele rasga Suas roupas É ele dizendo Eu não quero Ser o outro Elias Eu quero ser Melhor do que Elias Porque Eliseu Não vai copiar Eliseu Não vai plagiar Um Elias Porque se Deus Quisesse Dois Elias Seria gêmeos Mas Eliseu Não é Elias Eliseu É Eliseu Geração Da porção Dobrada Geração Que no lugar Do nome Tem caráter O homem Na Bíblia Que é mais Chamado No vocativo De homem De Deus É Eliseu São 26 Vezes Que a Bíblia Fala Eliseu Vírgula Homem de Deus Eliseu Vírgula Homem de Deus Dava pra ele O nome Que ele tinha E depois Justificava Quem ele era Homem de Deus Porque não adianta Ter nome E não tiver caráter Tem que ter nome Mas o nome Mas o nome é Acompanhado Pelo caráter Quando alguém Falava assim Eliseu Alguém Lembrava Ei Homem de Deus Quando alguém Dizia Eliseu Alguém Associava Homem de Deus Mas infelizmente Mas infelizmente A geração Atual Não é Bem assim As vezes Tem nome Mas o seu caráter Não é Atrelado No nome Que ele tem Geração De Elias Geração De Eliseu E a geração De Geazi Que geração É essa Geazi Teve o privilégio De caminhar Com o homem De Deus Porém Nem todo mundo Que anda Com o homem De Deus Se torna Homem de Deus Tem muita gente Que Deus Tem o privilégio De caminhar Com o homem De Deus Mas o caminhar Não tornou ele O homem De Deus Aí Geazi Viu Que Namã Tem Geazi Viu Que Deus Usou Eliseu Para curar Namã Geazi Viu Que O que Namã Tinha Não conquistou O coração De Eliseu Geazi Vai se revelar Quem ele é E nós lemos E disse Geazi Eu hei De correr Atrás Do Namã E eu hei De obter Alguma coisa Da sua mão Que geração É essa Geração Materialista Geração Gananciosa Geração Que é ir Atrás Por aquilo Que a pessoa Tem para Lhe oferecer Geração Que é amizade Por aquilo Que a pessoa Tem na mão Para lidar Eu hei De correr Atrás De Namã Que geração É essa Geração Que não espera A honraria Geração Que força A porta Geração Que não vai Para os joelhos Dando Deus Abre a porta Geração Que arromba A porta Geração Que não espera O convite Geração Que manda Mensagem Pedindo Convite Quem é Geazi Geração Mentirosa O meu senhor Mandou aqui A mentira Na boca dele Era normal E vai pegar Tudo que era Possível Pegar Na mão De Namã E vai levar Para casa Aí Eliseu Fala Geazi Porventura Para onde Você foi Aonde Você estava Da onde Você veio Irmãos Aqui Essa pergunta Aqui De Eliseu É A oportunidade Que Geazi Tem Para confessar O pecado E deixar Aqui é A oportunidade De arrependimento Porque Ninguém É punido Sem primeiro Ter A oportunidade De arrependimento Ninguém É punido Sem primeiro Deus Dar para ele A oportunidade De arrependimento Aí Geazi Quer mentir Para o homem De Deus Pensando Que o homem De Deus Vai ser enganado Pensando Que o homem De Deus Vai comer Qualquer coisa Pensando Que o homem De Deus Tem um Raul X Na cara Aonde Deus Revela A alma E o pensamento Da pessoa Aí ele fala O teu servo Não foi A lugar Algum E Eliseu Responde Porventura Não foi O meu Coração Contigo Quer enganar Quem Ha ha Quer enganar Quem Quer pôr Máscara Na cara De quem Quer pôr pano quente Em cima De quem Quer mostrar Que não foi Que não fez Para quem Eliseu É o homem De Deus E Deus Mostra E Deus Fala Aí Eliseu Vai amaldiçoar Geazi E vai dizer assim Então A lepra De namã Se apegará A ti Como se não Bastasse a maldição Pastor Tiago Monado Eliseu vai Ainda mais E vai dizer A lepra De namã Se apegará A ti É A tua Descendência Para sempre Repete comigo Para sempre Os anos Passaram Os anos Passaram Mas a maldição Continuou Na geração De Geazi Que geração É essa Geração Leprosa Por causa Da maldição Que começou Em Geazi E continua Até nos dias Atuais Porque a maldição É Pegará a ti E a tua Semente Para Sempre Quando eu falo De lepra Todo mundo Sabe Que é Atrelado A Pecado Mas pecar Todo mundo Peca Eu estou dizendo Lepra Atrelado Pecado De pessoas Que quer Conviver Na lama Quer Conviver Na iniquidade Pessoas Que começou A viver Uma vida De leproso E além De ser Leproso Passou A contaminar Todo mundo Que está A sua volta Porque pecado Tão Baixo É quando a pessoa Não só peca Mas começa A contaminar Quem está do seu lado Para pecar Não quer Desviar Mas não quer Desviar Sozinho Quer desviar E levar Metade Da igreja Junto com ele Para a sua lama Aí Qual é a cura E aqui eu termino Qual é a cura Para a geração De Geazim Eliseu fala Junta seus trapos Junta suas coisas Para fora do arraial Qual é a cura Para a geração De Geazim Geração que peca Deliberadamente Geração que não tem Temor de Deus Geração que adultera A semana toda E vem pregar Geração que fornica No motel Com a namorada A semana toda E vem rodar Geração que sai daqui E vai fumar maconha Geração que sai daqui E vai beber uísque Cheira pó Qual é a cura Para a geração atual Simples Exclusão Disciplina Disciplina Banco Infelizmente Só tem geração Geazim No nosso meio Porque não tem mais disciplina A palavra hoje é Comece a colocar Para fora Para fora do arraial A geração de Geazim Que não quer compromisso Que quer contaminar O arraial Mas canta muito Mas é leproso Mas prega muito Mas é leproso Mas é profeta Mas é leproso Mas tem poção dobrada Mas é leproso Mas leva o povo Mas é leproso A palavra A palavra hoje é Comece a excluir Comece a excluir Comece a excluir os altares Comece a cortar o contato Comece a sair de perto De quem é leproso De quem é leproso Eliseu não tem pena Eliseu pediu a porção Dobrada Geazim no mínimo No mínimo Tinha que pedir A porção Quadriplicada Quadriplicada Agora imagina esse homem Com a porção Quadriplicada Esse homem viraria Uma bomba atômica Na mão de Deus Em Israel Mas ele decidiu Caminhar pelo caminho Da lepra Saiu Arrumou as coisas E foi embora Saiu Capítulo 6 Em segundo Saiu E disse Os filhos Dos profetas A Eliseu Meu senhor Depois que Geazim saiu O lugar ficou estreito demais Depois que Geazim saiu O lugar cresceu demais Deus mandou mais gente Deus mandou mais obreiro Deus mandou mais dizimista Deus mandou mais profeta A palavra é Sabe por que? Tem lugares minguados quase fechando Porque alguém está poro debaixo da asa Geazim leproso Exclui ele Põe pra fora Disciplina Que vai crescer Vai crescer a obra Vai crescer o ministério Vai crescer Recebe a palavra Da parte de Deus Glória Louvado seja Deus Quero experimentar meus amados aqui Juntamente Deus abençoe Pastor Tiago Feliz Daqui a pouco sei que vai descer o pão quente do céu E a gente vai receber muito mais Pastor Rafael Chegou pegando fogo aí Glória Louvado seja Deus Irmão estou feliz em estar aqui essa noite Juntamente com cada um dos irmãos Estou feliz em participar desse congresso Me sinto honrado Estou aqui comigo com os irmãos da nossa igreja Que vieram nos prestigiar hoje E louvado seja Deus Eu sei que trouxe a Bíblia Livro de Lucas Capítulo 18 Rapidamente Vou deixar apenas dois versículos E já agradeço pela minha oportunidade Livro de Lucas Capítulo 18 Muita gente boa na oratória Lucas Capítulo 18 E nós vamos ler Apenas dois versículos Lucas 18 Versículo 40 Diz assim Então Jesus parando Mandou que lhe trouxesse Chegando ele Perguntou-lhe Dizendo O que queres Que eu te faça E ele lhe disse Senhor Que eu Veja Livro de Lucas 19 Versículo 5 Diz assim E quando Jesus chegou Aquele lugar Olhando para cima Viu E disse Zaqueu Desce de pressa Porque hoje me convém Pousar em tua Casa Até em sua mente Acerta em seu lugar Aleluia O nosso Jesus Ele é especialista Em fazer aquilo Que para o homem Parece possível O nosso Jesus Ele é especialista Em agir De sua forma E de sua maneira Quando a gente Espera que Jesus Venha De outra forma Ele vem de outra forma E nos surpreende Porque ele é especialista Em fazer as coisas Da maneira dele E não das nossas O texto Dos dois versículos Dos dois textos Que nós acabamos de ler Conta-nos Quando Jesus está Aproximadamente De duas semanas Ou dez dias Alguns vão dizer Que poucos dias Antes da crucificação Ou antes De passar pelo Gópata E Jesus vai passar Por Jericó Mas essa Jericó Não é a mesma Jericó Que Josué orou E as mulheres caíram Observe que essa Jericó É a Jericó Que Herodes Vai reconstruí-la E vai construí-la Dentro do perímetro De Jericó A sua casa Ou o espaço Onde residia É o seu local De descanso E o texto nos diz Que naquela Jericó Havia estes dois homens E estes dois textos Em que foram os únicos Onde Jesus operou Milagre Onde a Bíblia diz Dos milagres Que Jesus operou Em Jericó Apenas estes dois textos Nos contam Sobre a passagem De Jesus Dentro de Jericó Observe que no primeiro texto Nós ouvimos falar De um homem Que nós já ouvimos Diversas mensagens Ou diversas sermões Acerca da vida De este homem A Bíblia não diz O seu nome A Bíblia diz A sua origem O nome deste homem A origem deste homem É Bartimeu Significa filho de Timeu Bartimeu não era o nome dele Bartimeu Era o nome da origem De onde ele viria Ou de onde ele era Bartimeu significava Filho de Timeu O pai daquele homem Era um rico comerciante E vai ser punido por Roma Quando Roma vai entrar Dentro ali E Timeu vai ser punido Tendo a sua vida Tendo cabo Diante daquela punição E Bartimeu Que é o seu filho Vai ter os seus dois olhos Arrancados Ou vai ficar cego Por causa da punição De Roma O texto vai nos dizer Que a partir daquele momento Ele se torna Mendigo Ou um pedido de esmolas Nós conhecemos bem o texto E sabemos que diante da lei mosaica Todo aquele que possui Uma lepra Uma enfermidade Ou algo parecido Teria que ficar À beira do caminho Mendingando E é bem de costume Que quem ficava Ou vivia dessa forma Recebia do império Uma capa Com uma numeração Para quê? Para que essa numeração O identificasse Perante aqueles Que passassem pelo caminho Observe agora Aqui está Bartimeu À beira do caminho O texto diz Que Jesus estava chegando Quem escreve esse texto Que nós acabamos de ler É o doutor Lucas O doutor Lucas Vai ouvir de Paulo E vai escrever Lucas vai escrever Com bastante propriedade O que escreve E Lucas vai dizer Que ele estava À beira do caminho Ou seja A luz da sociedade Para que Lucas Está escrevendo Aquele homem Não era ninguém Aquele homem Não tinha história Aquele homem Não tinha moral Aquele homem Não tinha vida Aquele homem Era apenas alguém Que estava à beira Do caminho Observe que Lucas Não vai dizer O nome Bartimeu Lucas vai dizer Apenas o cego De Jericó Observe que Quando Jesus Está passando O texto diz Que Jesus Ouve alguém O chamar E nós conhecemos O texto E sabemos que Bartimeu vai gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Bartimeu enxerga O que todos aqueles Que estavam seguindo Jesus Não enxergam Bem sabemos Sabemos que Jericó Era uma cidade Onde ficava Situada O local Onde moravam Sacerdotes e Levitas E era-se de costume Na festa da Páscoa A festa mais importante Da época Ou a festa mais valiosa Com que todos os Sacerdotes e Levitas Subissem até Jerusalém Todos que ficassem Durante um percurso De 25 quilômetros Teriam que subir Até Jerusalém Para em Jerusalém Participar da festa da Páscoa Observe que Quem está seguindo Jesus São sacerdotes E Levitas E o texto diz Que Bartimeu vai gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Nós conhecemos Esse texto Já ouvimos diversas mensagens Que alguém vai dizer Para Bartimeu Cala a boca Fica quieto Para de gritar Não incomoda o mestre Preste atenção Quem está seguindo Jesus É alguém que está dizendo Aleluia Alguém que está dizendo Osana Alguém que está dizendo Louvado seja Quem está seguindo Jesus É alguém que está indo Para Jerusalém Cultuar Quem está dizendo Para Bartimeu Cala a boca É alguém que está Seguindo Jesus Que parece que é Mas não é Que parece que tem Mas não tem Tem nome de que vive Mas não vive Parece que é vaso Mas não é vaso E nós vemos Muita gente assim Nos dias de hoje Parece que é Mas não é Parece que tem Mas não tem Parece que faz Mas não faz Tem rosto de vaso Tem roupa de vaso Cravata de vaso Tem saia de vaso Fala igual vaso Canta igual vaso Pregue igual vaso Rode igual vaso Fala língua de vaso Mas não é vaso Porque quando um pequenininho Começa a gritar Jesus filho de Davi Logo quer dar um jeito De fazer o pequenininho Calar a boca Mas aqui quanto mais Dizer cala a boca Mais a igreja Vai gritar e clamar Aleluia O interessante É que os pequenininhos Vê como os grandes Não vê Os pequenininhos Vê o que os grandes Não vê Pastor é forte Esse mistério Os pequenininhos Vê o que os grandes Não vê Os grandes Vê anel de ouro Com parecendo uns Pirulitos na mão É Quais me digam Patati patatá Né Pra aparecer Quer aparecer na foto No cartaz Mas o pequenininho Não O pequenininho Se a foto tiver a dora Se não tiver a dora Do mesmo jeito Os grandes Se não chamar pra voltar Nada tá feito Eu quero só saber Aonde é que tá lá Em apocalipse Que lá no céu Vai ter cadeira Pros pastor Porque só ri E só dá glória Se for pra voltar Né Tá cheio Parece que é Mas não é E ainda quer mandar Os pequenininhos Calar a boca Né irmão Ainda quer dizer Pra alguém Cala a boca E você quer ver Alguém mandar Você calar a boca É só começar A falar a verdade Porque Patimão Tá gritando Jesus Filho de Davi E Patimão Tá dizendo Uma verdade Que ninguém sabia Quer ver alguém Mandar você Calar a boca Começa a falar a verdade Pra ver Porque tem gente Que se incomoda Com a verdade Tem gente que não gosta Fica incomodado Começa a se goçar Todinho Vamos lá O texto diz Que Jesus Diz assim Manda O Chamar Alguém tá dizendo Cala a boca E ele tá gritando Mais alto Alguém tá querendo Matar a fé De Batimeu E Batimeu Não quer deixar Ninguém matar a fé dele Pega na mão De alguém Não deixa ninguém Matar a tua fé Tinha pra ele Isso é papel De invejoso Irmão Porque é invejoso Duas coisas Ele quer ser você Como ele não pode Ele vai tentar Atrapalhar Você né Então não deixa Pelo amor de Deus Continua gritando Ele grita mais alto Jesus manda um chamar Ó Manda um chamar Irmão A cidade tava cheia A cidade tinha muita gente Na cidade da Candia Todo mundo descendo Pra Jerusalém Presta atenção no texto Quando alguém tá dizendo Cala a boca Batimeu E Jesus manda chamar Batimeu Quem tava mandando Batimeu Calar a boca Vai ser obrigado A ir lá e dizer O mestre tá te amando Porque tem alguém Querendo calar tua voz Mas pode ficar tranquilo Jesus age da melhor forma Jesus age certo Ele nunca erra Quem tá tentando Parar o chamado Vai ter que aceitar Porque dói menos O texto diz Que chamaram Batimeu Batimeu foi ter com Jesus E todos nós conhecemos A história O texto diz Quando Batimeu foi ter com Jesus Ele lançou de si A sua capa E foi ter com Jesus Foi se encontrar com Jesus Irmão é impossível Você se encontrar com Jesus Carregando coisa do teu passado É impossível Você se encontrar com Jesus Tanto ainda com essa capa Que capa é essa pastor Porque vai ter crente mentiroso Assim é no meio dos crentes Da igreja evangélica Vai ter crente falso Assim é no meio dos crentes Abraça Mas não tem nada Não é misericórdia Jesus Sangue de Jesus tem poder Irmão Você não vê fofoca lá na macumba Porque se o macumbeiro for focado Eu vou colocar o vosso nome Na boca do sapo Você não vê fofoca no meio dos católicos Porque tem a ética Você não vê no meio dos espíritos Pastor Marcelo Pires Mas no meio dos crentes Pra que? Pra que? Pra que? Tá achando que seu dinheiro Seu carro Manda Aqui não manda nada Aqui quem manda é Jesus Se tem Vai ter que comer Se não tem como Do mesmo jeito Vai ter que abaixar Já viu como é que ovelha Se alimenta? Ó Eu nunca vi ovelha Comer folhinho da árvore do alto Ovelha pra comer Tem que se abaixar Você vê um soberbo Não quer abaixar pra comer Sem ovelha não Meu filho Você já apertou Paladão de ovelha Faz tempo Manda o chamar Olha pra alguém Que tá do seu lado Diga pra ele fazer o que Se Jeová tem um negócio Comigo meu irmão Diga pra ele Cola comigo Que tu brilha só Não grita não Grita não Não grita não Alguém tá dizendo Grita não Cala a boca Grita não Grita não Já sei que de acha é esse Tem gente que se incomoda Com um crente Que sopa um monte Deixa pra lá Deixa pra lá Desteira Se incomoda Pastor Patrícia Você tá Agora com besteira Em vez de usar Púlpito pra pregar Falar de Jesus Quero usar púlpito Pra atacar o púlpito Irmão É uma besteira Tirando foto Tô no monte Fazendo vídeo Irmão vai cuidar Da tua vida Vai pagar tuas contas Vai subir a favela Pra pregar Vai Vai meu filho Pede esse irmão Que é adicionado 100 reais Irmão Fala me dar 100 contas Irmão Meu Deus Não Saiu não Vamos dar 50 20 Vai ter cantina Hoje Pastor Patrícia Vai Quem que é de cantina Quem que é de cantina Caldo Paga um caldo Pra mim hoje Então Irmão Nada De nem dia É porque dia 5 Jesus Fala pra ele Tá na prova Irmão Sabe o que isso significa Não Ninguém chega te dando 100 conto Todo dia 50 reais Todo dia Então ninguém tem nada a ver Com a tua vida Não meu filho Vai viver Vai buscar o céu Vai adorar o rei Tô mandando calabouca Eu vou gritar mais ainda Eu vou dar mais lugar Manda o chamar Lançou a capa Lançou as coisas velhas Pra trás Ei Quer que Jesus Faça algo novo Na tua vida Apaga esse contato Da novinha No seu telefone Tá Quer que Jesus Apaga esquema É Apaga esse esquema Lá Quem tem celular Levanta a mão Levanta a mão Levanta Quem tem a Posso Pastora Patrícia Posso Posso Eu disse isso Lá na igreja Em duas semanas Foi 15 telefones Levanta a mão Já abaixou a mão Tá vendo aí Levanta a mão Levanta Levanta Se não levantar Vai queimar mais rápido Em nome de Jesus Levanta a mão Eu profetizo Se tiver pornografia Putaria no teu celular Música do mundo Vai queimar De hoje a 7 dias Vai ter que comprar outro Financiado Presta atenção Que eu entrego Jesus chama ele Ele lança a capa Foi ter com Jesus O que quero que eu te faça Eu quero ver É Porque o que mais precisa No dia de hoje É gente que vê Que quer ver Quer enxergar Porque tem gente Que escuta demais Não é verdade Escuta muita coisa Né Não sabe nem o que está acontecendo Mas está escutando Está escutando Né Mas não está vendo Ele disse Eu quero ver E quando ele disse Jesus fez a visão Daquele homem voltar No capítulo 19 Nós vemos o mesmo Jesus No texto dizendo Que ele está em Jericó Ainda em Jericó E quando ele está em Jericó O texto diz Que ele encontra com o homem O nome desse homem Todos nós conhecemos Que é Zaqueu Zaqueu é um homem Que tem dinheiro O dinheiro que Bartimeu Não tem Zaqueu tem A fama que Bartimeu Não tem Zaqueu tem A história que Bartimeu Não tem Zaqueu tem E o texto diz Que Jesus Quando entra Olha para ele Jesus diz Desce depressa Porque hoje me convém Que eu pouse na sua casa Meu irmão Encerra aqui A minha saudação Eu aprendo com Jesus Que Jesus Ele é tremendo Nosso Jesus é maravilhoso Ele manda subir Quem ele quer que suba E ele manda descer Quem ele quer que desça Então para com esse negócio De querer brigar com ele Ele vai fazer na sua vida Da forma que ele quiser Do jeito que ele quiser Da maneira que ele quiser Não tem poder Se tu quiser fazer biquí Pode fazer Quem vai fazer é ele Pastor Eu preciso de uma resposta de Deus Os médicos já disseram Que é impossível O livro de Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Porque para Deus Nada será impossível Pastor A luta chegou E as portas estão travadas Livro de Apocalipse Capítulo 3 Versículo 7 Aquele que tem a chave de Davi Que abre Ninguém fecha Que fecha Ninguém abre Eu sei as tuas obras E eis que diante de ti Pus uma porta aberta Agora ninguém pode fechar Vírgula Tendo pouca força Guardaste a fé E não negaste o meu nome Ei Jesus já abriu a porta Para você Não nega a fé E guarda o nome dele Senhor que pode Aplauda o Senhor glorificado Aplosca 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 Aplosca